Música Nesta quarta-feira os deputados iniciaram a sessão plenária votando o projeto que altera a lei de 2001 que garante o transporte coletivo gratuito para pessoas com doenças crônicas e com deficiência. A proposta do deputado Carlos Mink estabelece que sejam fornecidas 60 passagens mensais para atender pessoas com essas condições, sejam elas físicas ou mentais. O projeto que se equipara ao já oferecido pelo município segue agora para a análise do governador. Essa nossa lei hoje aprovada faz paridade com o município, 60 passes para usuários de doenças crônicas e saúde mental. Vai ser um grande adianto para pessoas que têm AIDS, que têm uma série de doenças crônicas e que têm problemas de saúde mental com a desospitalização, tem que ter acesso aos CAPES. Também foi votado o projeto que regulamenta o poder de polícia, em especial a ambiental, sobre a exploração e produção de petróleo e gás no estado que deve ser exercido pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. O órgão deve garantir o desenvolvimento socioeconômico, protegendo e conservando o meio ambiente. Ele também será responsável por monitorar a exploração e o uso dos recursos naturais não renováveis, seja no pré ou pós-sal, além de aplicar medidas acauteladoras e sanções administrativas. Para o exercício desse poder de polícia, o projeto de lei prevê a criação de uma taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás, tendo como contribuinte o operador do contrato de concessão, partilha ou sessão onerosa que esteja autorizado a realizar essas atividades. O autor da proposta, deputado Luiz Paulo, explicou que a indústria do petróleo, apesar de importante para o estado, vem provocando impactos ambientais, como vazamentos nas plataformas, que colocam em risco animais marinhos e a população que vive no litoral das áreas atingidas. O projeto recebeu 20 emendas e retorna para a análise das comissões. Estamos criando uma taxa em UFIR, 25 mil UFIR, o UFIR é em torno de 4 reais, 100 mil reais por mês, o que dá 1 milhão e 200 mil reais por mês, que cada concessionária teria que pagar sobre os campos que explora, que não passam de 48, porque seriam só os campos que estivessem sob o regime de concessão, mas que pagassem participação especial, isto é, campo de alta produção, campo de partilha, que só de ser de partilha é de altíssima produção, porque é partilha entre a produtora e a União, e o da sessão onerosa, que é a União concedendo a sessão do campo para quem explora. Então são campos de alta produtividade. Já o deputado Valdeque Carneiro propõe a obrigatoriedade de especificar em bancos de dados públicos e privados informações sobre cor ou identificação racial para servir como subsídio para a criação de políticas públicas de combate à desigualdade racial. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ao veto do governador. Quanto mais informações houver disponível sobre esses segmentos da sociedade, aqui estou me referindo à população negra e aos nossos povos tradicionais, quilombolas, indígenas, caissárias, mais chance o poder público terá de formular políticas mais ajustadas às demandas desses segmentos, mais chance as empresas interessadas em fazer projetos sociais para alcançar esses segmentos terão também de acertar. E além disso, isso ajuda a tirar um pouco, digamos, da invisibilidade, certas populações. Maternidades e hospitais públicos do Estado podem ser obrigados a disponibilizar no pré-natal o exame de ultrassom morfológico. O exame, que é realizado entre a 18ª e a 25ª semana de gestação, permite identificar doenças no feto, como a síndrome de Dow, e alterações nos rins e no coração. Esse projeto do deputado Marcelo Cabelereiro recebeu duas emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Também é analisado o projeto da deputada Dani Monteiro, que cria um programa estadual para incentivar eventos de pequeno porte da cultura popular. A ideia da parlamentar é fomentar eventos com a participação de até 2 mil pessoas, facilitar procedimentos administrativos e promover a capacitação dos profissionais para que eles tenham condições de receber incentivo público. O texto também prevê que o governo ofereça espaços públicos para a realização dos eventos que não cobrem ingresso. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. A cultura popular periférica pede passagem. É preciso que a ocupação do espaço público seja de fato público para aqueles que estão sempre pensando à frente do tempo, à frente da sociedade, sejam capazes de produzir artisticamente ou até mesmo conceitualmente para que nós, enquanto sociedade, possamos absorver e pautar nossos caminhos. Então, para garantir a desburocratização do espaço público para a cultura popular, é garantir que o jongo, que as rodas culturais do hip-hop, que as rodas de capoeira, que rodas populares tenham o legítimo direito de ocupar aquele espaço. E na sessão extraordinária, os parlamentares votaram a proposta que estabelece o funcionamento de consultórios e clínicas de enfermagem no Estado. A deputada enfermeira Regiane, autora da proposta, ressalta que os locais devem contar com área física mínima adequada para atendimento individual, coletivo ou domiciliar. Ela também lembra que as atividades no espaço são regulamentadas pelo Conselho Federal de Enfermagem, que também é responsável pela fiscalização destes locais. As clínicas de enfermagem precisam ter um enfermeiro responsável técnico e ficam isentas do pagamento de taxa de anotação e de emissão de certidão de responsabilidade técnica. O projeto foi aprovado e segue para a segunda discussão. Nós aqui estamos regulamentando uma coisa que já existe, que está em lei, e que é importante para a população, porque veja bem, nós poderíamos filtrar muitas das filas que estão nos hospitais se a gente conseguisse implementar de fato a lei do exercício profissional, que é a abertura de consultório, que é trabalhar com a população de forma, a rede básica, trabalhar essa questão da rede básica na população e os enfermeiros têm capacidade técnica para isso.